Os Flintstones são os Flintstones, são da pedra, mas são atuais. Exatamente, o tema do vídeo de hoje é sobre os Flintstones, coisas que você não sabe sobre esse desenho icônico e clássico, nostálgico da Hanna-Barbera, que era o William Hanna e o Joseph Barbera. Os Flintstones foi exibido pela primeira vez, tipo, estreou em 30 de setembro de 1960, sim, faz muito tempo. Os primeiros episódios dos Flintstones eram em preto e branco. Caramba, era em preto e branco. Tipo, como tá agora? E ficou um tempo assim, em preto e branco, e depois ganhou cor. A ideia principal do desenho era ser um desenho para adultos, sim, o público adulto era o público-alvo ali que eles queriam atingir, e por isso tinha a marca de cigarros patrocinando os Flintstones. É, é meio pesado essas cenas que você vai falar, nossa, como é possível, mas era. E várias, várias cenas a gente via o Fred, o Barney, a Vilma, todo mundo ali fumando cigarro, assistindo comercial de cigarro, falando bem sobre o cigarro, porque era uma coisa normal da época e até mais a proposta do desenho era essa. Gente, nós devemos fazer algo, Fred. Ok. Como é que você está comendo a manhã? Eu tenho uma melhor ideia. Vamos tomar um Winston break. É isso! Winston é o único cigarro que oferece flavor 20 vezes a pack. Winston tem o que está a Vilta Blend. Sim, Fred. A Vilta Blend makes a grande diferença, e apenas Winston tem o que tem. Aqui, em frente, onde é importante. Até tinha episódios em que o Fred e o Barney tomavam muita cerveja, eles falavam sobre bebidas alcoólicas, eles falavam coisas boas sobre as bebidas alcoólicas, e até já chegaram a ter um bar. O nome inicial do desenho era os Flangstones. E nesse piloto, que foi a primeira coisa que a gente pode ver dos Flangstones, a gente consegue ver uma grande mudança, principalmente na personagem da Betty. Você vê aquela personagem ali que está na janela, é a Betty, e depois você sabe como ela ficou bem diferente. E o piloto, originalmente, é em preto e branco, mas depois ele também ganhou cor. Os Flangstones ficou no ar até 1966, tendo 166 episódios, que foram divididos em seis temporadas. É mais ou menos aí uma temporada por ano. Aí, lá pela terceira temporada, em 62, a Pedrita, a filha da Vilma e do Fred, nasceu. E aí, o desenho começou a ficar mais com cara de família, e o público infantil começou a assistir muito e muito mais. E aí você deve estar se perguntando, mas se o público infantil cresceu bastante, será que a marca de cigarros continuou forte no desenho? Então eu já te respondo que não. A marca de cigarros parou de existir, e ela foi trocada por uma marca de suco, e começou aí a patrocinar o desenho. Não sei se você percebeu, mas aqui tem os brinquedos dos Flangstones. Muito legal essa coleção. Show de bola. Antes de continuar esse vídeo sobre os Flangstones, se inscreva no canal se você for novo, já dê aquele like da hora. É importante demais aqui pro canal que você dê like, que você compartilhe com seus amigos que gostam bastante dos temas do canal, dos Flangstones, do Cartoon, que aí começa a divulgar a gente, e mais pessoas aí conseguem se entreter com nossos vídeos também. Siga também o meu Instagram e o Instagram da Raio Filmes, que você vai ver várias novidades e bastidores também do canal. Os Flangstones ficaram tão famosos, mas tão famosos, que eles foram exibidos em mais de 80 países, e foram dublados em mais de 20 idiomas. É muita coisa. Como eu disse agora há pouco, os Flangstones tiveram 166 episódios, foram divididos em 6 temporadas, e isso levou os Flangstones a ser o primeiro desenho a ficar mais tempo exibido continuamente na televisão. Ou seja, eles ficaram uns 6 anos inteiros sendo exibidos na televisão. Isso era um recorde. Demorou pra ser batido? O recorde dos Flangstones só foi quebrado em 1997, ou seja, 31 anos depois, com os Simpsons, quando os Simpsons exibiu o episódio 167, que era um a mais que os Flangstones. Os Flangstones também foi o primeiro desenho animado em 2D a exibir uma história contínua por mais de 30 minutos. Ou seja, cada episódio dos Flangstones tinha começo, meio e fim, e durava mais ou menos meia hora, que era muito alto comparado com os desenhos da época, que duravam muito menos que isso. E devido a tudo isso, os Flangstones foi um grande sucesso pra Hanna-Barbera, e a partir daí, eles começaram a decolar demais no sucesso e a criar muitos e muitos outros desenhos. Bom, falando um pouco mais entre Flangstones e Simpsons, a gente consegue ver alguns easter eggs, e referências e homenagens no desenho dos Simpsons, fazendo tudo isso aos Flangstones. Começando pelo Homer cantando a música do tema dos Flangstones e imitando o Fred. Depois temos Homer e sua família entrando na sala e vendo o Fred, a Vilma e a Pedrita sentados no sofá. Que cena incrível! Outra cena muito legal é o Bart pegando o telefone e aí, ao invés de números, lá pra ele discar, tem a foto de cada personagem dos Flangstones, e ele liga pro Fred, que fala com ele ali na ligação. Outra cena que faz muita referência aos Flangstones é a casa dele se transformando em várias outras casas, e uma dessas transformações vira a casa do Fred e da Vilma. Eu acredito que tudo isso daí é um agradecimento, uma forma de gratidão que os Simpsons fez pros Flangstones, pelos Flangstones ter ficado muito e muito tempo, 31 anos com esse recorde, e aí os Simpsons ter quebrado esse recorde foi uma forma de expressar esse sentimento e que foi muito legal. Ó, não vai aparecer a minha camiseta, porque ela tá... Minha camiseta tá um pouco mais alta, mas eu vou mostrar aqui a camiseta nos Flangstones. Outra bem bacana é uma corrida de carros que as crianças ali tão fazendo, e a gente consegue ver um dos meninos dirigindo com os pés no chão, igual o Fred dirige. E lá no capô tá escrito Yabba Daba. Depois a gente vê Fred, Vilma e o Dino dentro do carro deles. Uma outra cena, numa festa de Halloween, a gente vê o Homer vestido de Fred e a Marge de Vilma. Tem uma cena também muito bacana em que o Bart e a Lisa estão dentro do carro, e eles estão vendo o mapa dos Flintstones. Tipo, tá muito escancarado, que é uma referência aí aos Flintstones. Uma outra bem legal é o Homer dirigindo igual o Fred e falando Yabba Daba Dua. O desenho dos Flintstones deu origem a muitas coisas. Há muitos filmes dos Flintstones que foram pra TV a curtas, e o outro bem famoso, que é os Flintstones Kids, que eles eram crianças. E também deu origem a dois filmes de live action. O primeiro se chama Os Flintstones, que estreou em 1994, e a sequência do filme em 2000, que chama Os Flintstones em Rock Viva Vegas. Aí você que assistiu o meu vídeo das Meninas Superpoderosas e assistiu o vídeo do Dexter, se você não assistiu, tá aqui em cima, pode clicar lá, que tá muito legal. Você pode perceber que o Fred e o George Jetson do desenho dos Jetsons já se encontraram várias e várias vezes nas Meninas Superpoderosas, no Dexter, em outros desenhos aí de crossovers que eles se encontram. Mas aí, será que eles já se encontraram nos próprios desenhos? Sim. George Jetson e Fred Flintstone já se encontraram em 1997, no filme Os Jetsons e os Flintstones se encontram. Melhor nome. Agora, você que é fã dos Flintstones, eu tenho certeza que você sempre cantou a música de abertura. Sempre, 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 sempre. Não nega, não nega que eu sei que você canta. Bom, essa música famosa que você conhece só estreou no desenho a partir da terceira temporada. Os Flintstones são os Flintstones, são da pedra, mas são a tua. Antes dessa, a original que ficou aí por três temporadas é essa daqui. uma curiosidade bem legal é que no começo do desenho o Dino, ele era azul e depois ele passou a ser roxo que é o jeito que a gente conhece ele. E você já se perguntou quem são os dubladores brasileiros dos personagens dos Flintstones? Bom, o primeiro dublador do Fred que ficou de 1960 até 65 era o Martos Matias que é aquela voz mais classe que você deve conhecer. Depois de 65 a 66 era o Alceu Silveira e aí depois o Nelson Machado ficou com o Fred, ele até regravou alguns episódios. Bom, você vai ficar muito surpreso com a voz da Beth porque ela é uma pessoa que você conhece bastante e ela deu a segunda voz da Beth que é a talentosíssima Laura Cardoso. A Vilma sempre foi uma única dubladora, a Helena Samara que também foi a dubladora da Bruxa dos 71 dos Chaves. E o Barney Rubel teve três dubladores. O que mais dublou o Barney que provavelmente é a voz que você conhece é o Rogério Mársico depois veio o Valdir Guedes e a terceira voz o Neville George. Tem um episódio no desenho do Johnny Bravo que mostra como seria se ele vivesse na mesma época dos Flintstones. E aí, lá durante o episódio, o Fred Flintstone ele salva o Johnny Bravo de um quase atropelamento. E aí, o Johnny Bravo ele quer recompensar tudo isso pro Fred nesse agradecimento e o Fred coloca o Johnny pra trabalhar dentro da sua própria casa. E até que nesse episódio o Johnny Bravo dá até em cima da pedrita que tá até um pouco mais velha, né? Tá adolescente. até nas terríveis aventuras de Billy e Mandy o Fred Flintstone aparece também em um episódio em que eles acham o Fred congelado e aí o Billy e a Mandy eles descongelam o Fred e tentam ensinar boas maneiras pra ele só que não dá muito certo. lembra dos amigos da justiça do laboratório de Dexter? Então, eles também fazem uma grande referência aos Flintstones. Então é isso galera se inscreva se você for novo e até mais brigado e aí 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 e aí